Galerinha bom, aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago um vídeo de Pokémon Hardcore Mano, esse tema do Pokémon tá muito legal, mano, que é tipo um Pokémon Hardcore no Ice, tá ligado? Mano, muito zica, mano Deixa eu pegar aqui, é... eu acho que muitos de vocês talvez não... não, muitos de vocês saibem Mas alguns não Como é que funciona o Pokémon Hardcore? É simples, é como se fosse um Hardcore com Pokémon Basicamente isso Então você não pode morrer Você não pode morrer, se você morrer, xablau, nublau, entendeu? E o outro é que você tem duas insígnias Como que funcionam essas duas insígnias? Na última batalha, no dia final, você vai ter duas vidas Digamos que essas insígnias são as suas vidas É basicamente isso que funciona esse trem As suas insígnias são as suas vidas É tipo isso E eu esqueci de ver aqui Ah não, não tá certo Não tem Eu esqueci, não começa com o Pokéball Eu achava que começa com o Pokéball Mas não começa, mas já vamos pegando aqui, ó Essa aqui Esse aqui Porque esses dois aqui nós precisamos ter Porque são tipo, digamos que os principais dos treinamentos É louco, entendeu? Porque a preta e a amarela faz a Ultra Ball E digamos que aqui a Ultra Ball é linda E junto com isso nós temos o kit que é de Lucky Block Pixelmon e a Lucky Block Eu não pretendo abrir tão cedo Eu não pretendo abrir mesmo Eu prefiro o que, galera? Minerar nesses primeiros dias Minerar mais muito Por quê? Porque aí fica tudo mais prático, mais fácil pra nós Depois Depois nós só ficamos equipando Enquanto Enquanto Nossa, hoje eu tô bem aqui na sala, né? Enquanto Pode ocorrer de alguém ainda Ficar minerando e pegando Minerando e pegando Então eu prefiro minerar tudo que eu tenho que minerar E depois eu só solto a linha, entende? Tipo, fica muito mais prático Muito mais fácil E também facilita mais pra depois nós estar upando nossos Pokémon Eu comecei com o Tintiar É... Tá que o Pokémon inicial aqui não importa Mas, sei lá Vou estar com o Tintiar de leves Eu não vou querer Não tenho tempo pra ficar upando Pra mim tanto faz Ficar upando agora ou não Tipo, basicamente Tanto faz É tipo isso Eu não ligo É... Porque, sei lá Pra mim eu capturava outro tipo de Pokémon Mas o que que eu... Pokémon tá voando? Que coisa é essa? Mas eu quero ver aqui se eu não acho Algum looting Alguma dungeon Gosto do Tuplic, entendeu, galera? Porque é muito louco mesmo Que negócio aqui é bem doido Que o bagulho tem que ser muito rápido, né? Sem falar muito rápido Porque é tudo rápido aqui pra nós Eu podia abrir isso aqui Mas vai que eu abri e explode tudo? Aí eu morro de novo No episódio Não, não, não vai abrir Porque não é tão louco assim É, né? Talvez eu... Talvez eu volte lá e abro, galera Então vocês vão ter que ficar aí Até o final aí Pra saber o que aconteceu, né? Talvez eu vá Talvez eu abro Talvez eu... Não sei Talvez eu faça alguma coisa meio básica Mas eu acho que não Acho que eu não vou fazer essa loucura Ou vou, ou vou, hein? Acho que já peguei madeira pra caramba, né? Deixa eu ver Beleza Nossa, deu madeira pra caramba mesmo, hein? Você é louco, cachorro? Beleza Deixa eu ver aqui Acho que eu vou fazer aqui nesse canto Eu gostei daqui Eu gostei daqui Gostei daqui, ó Que já tô vindo aqui o negócio Então vamos fazer aqui o básico do básico Que é a nossa bicareta Aí nós faz aqui O básico do básico do básico Aqui assim Beleza Já pegamos aqui, ó Só pra nós pegarmos um... Um pouco de... Um pouco de pedra Que muito louco Ele fica bem louco Ficão como o Batman Porque o Batman ele ficaria bem louco também Eu já não sei nem o que eu tô falando mais, mano Mas é maiormente isso aqui Vou acabar de chuchuca Sei lá, mano Eu não sei nem o que eu tô falando Mas agora, galera Nós temos que arrebentar a boca do balão O problema é que eu não tenho sorte com nada, né? Eu sou uma pessoa bem azarada Assim, tipo Eu faço os negócios tudo certo Tenho todas as chances do mundo Mas eu sempre Dou uma cagada É basicamente isso Eu sempre faço alguma coisa errada Não percebo O que é dali? Uou! Deogun! Não, que é o Céu Lung Deogun é a última evolução dele Mas é basicamente isso Eu vou fazer o quê? Eu vou minerar por aqui, mano Mano, eu vou descer Tão reto aqui Tão reto Deixa eu dar uma quebradinha no vidro Pra dar um... Um bizuzinho que tem ali embaixo me esperando Aqui não Dá pra ir quebrando por aqui, tranquilo Eu vou quebrar um monte mesmo Eu vou descer Eu vou descer direto, tipo Pra ver se eu não acho alguma caverna Eu já vou direto ao ponto, tá ligado? Não vou ficar me enrolando, não Vou direto mesmo Mas a melhor coisa que você tem que fazer É ficar se enrolando lá em cima É, tipo, perca de tempo total Mas eu marquei Agora que eu pensei pra... Pra pensar um pouco Eu devia ter começado com... Com o Bubassauro Porque nós evoluímos a ele E ia ter, tipo, maçã E eu não fiz isso Hum, eu acho que foi uma marcação minha Mas não tem problema Ah, faz parte Agora que eu parei pra analisar Seria muito melhor Mas tudo bem Fazer o quê? Acontece, não é mesmo? Mas vamos... Acontece em todas as famílias brasileiras Que existem no mundo do Pokémon Mas vamos aqui, vamos Eu vou tentar ensinar aqui pra vocês Um jeito rápido e fácil De estalpando seus Pokémon, galera Estou pensando em fazer isso porque Pelo fato Deixa eu ver aqui onde nós está Nossa, tá com a camada muito... Muito alta ainda Mas não posso descer tanto assim também Porque senão Não azedo pro nosso lado O problema é que Eu queria achar uma caverna Acho que seria... O mais viável fazer Era achar uma caverninha Muito bolada, muito louca Só que o problema é achar essa caverna Muito bolada, muito louca Não estou achando nem carvão Eu vou achar uma caverna mesmo Obviamente, né, galera Obviamente Obviamente O problema é esse Eu não tenho sorte nem pra achar caverna, velho Eu tenho um azar Eu tenho um azar Nossa, velho Às vezes eu me surpreendo Com o azar que eu tenho Eu não vou ficar por aqui, não Eu vou... Eu vou ver se eu... Nossa, mas aquilo ali Está me tentando pra pegar, hein Aquelas coisinhas ali do lado Está tentando pra me pegar, hein Se dá pra fazer aquele marretão Muito louco, tá ligado? Marretão pra nós fazer umas... Picareta Picareta não Uma spookabala muito louca Spookabala de joke, 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 mano Basicamente isso que aparece aqui pra mim Eu vou fazer um machado Porque eu vou pegar... Como eu vou pegar madeira Quebrar coisa com madeira Então eu prefiro fazer um machadinho Aí pronto Vou quebrar aqui Vou pegar esses ferros aqui então, né O padrão Vou pegar esses ferros aqui Porque ferro vai precisar de um monte Pega aqui esses ferros Eu queria achar... Ah, mas eu acho que eu vou... Vou me enfiar nessa caverna aqui mesmo, mano Tô... Tô inseriamente pensando nisso Porque tipo, ah, mano Que azar, velho Olha, opa, bauxite Até que não... É, tô bom Bauxite dá pra fazer umas coisas bem legais com isso Tem mais ferro ali em cima Beleja, beleza, beleza, beleza Tem mais bauxite aqui do lado Acho que dá pra fazer algumas coisas bem interessantes Vocês vão ver Mentira, vocês já sabem que dá pra fazer com isso Não dá pra fazer nada Fazer aquele negócio de healer, não é mesmo? É, mas é bom Ah, na verdade Perga de tempo fazer aquilo Ou não Depende de onde ficar Vai ser muito bom Pra upar nosso Pokémon e tais Eu não quero perder muito tempo com mineração É por isso que eu quero fazer um negócio rápido aqui Eu tinha já que achar diamante já Mas... Tá meio complicado a gente conseguir achar algum diamante Alguma coisinha Eu tô pegando muito ferro Então Eu vou ter que aproveitar um negócio com ferro aqui Basicamente isso Vamos pegar aqui Mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui Pegar isso aqui E sair embora E vou me enfiar num buraco Até não aguentar mais a vida Deixa eu quebrar isso aqui Quebrar isso aqui Beleza, quebramos tudo isso aqui Pegamos isso aqui E é basicamente aqui, galera Meu Deus, o que aconteceu? Eu quebro o negócio assim Achamos Achamos, galera Achamos Achamos Finalmente Conseguimos Um negócio muito louco aqui, mano Que trem Que trem louco é esse, mano? Tá maluco? Não quero você, não? Você sai perto de mim Sai perto de mim Que eu não quero você, não Não quero você, não Você vai embora Tem que eu encontrei alguém Ih, cadê você? E aí, Sky? Cadê você? Eu sei que você tá aqui enfiado dentro dessa caverna Olha você aqui, ó Tô vendo, tô vendo Tô vendo o seu nick O quê? Onde você tá me vendo? É, sumiu Aqui, ó Aqui, ó Me dá um abraço Aqui, ó Aqui, onde? Ah, você tá aqui Oi, Sky Eu vim aqui porque Hoje eu não tô de amizade, não Ué Mas por que você vem aqui, então? Eu vim aqui porque Eu quero fazer uma aposta com você Você quer Tá afim de fazer uma aposta mesmo? Tô, não Pau mandar Pau mandar Tô veneno hoje também Quer fazer um duelo comigo? Com o Pokémon inicial Nível 5? Nível 5 Valendo Uma pixel Uma pixel walkie block Beleza Beleza? Melhor Melhor Quem perder vai ter que dar uma pixel on e vai ter que abrir uma walkie block Louco Loucura Tá bom então, vai Vai No 3? Vai Mira aqui, ó Não, calma aí Mira do lado desse bloco de TRP Não, mas só tem um Pokémon, cara Tudo faz É pra manter a surpresa, entendeu? Ah, entendi Vai Vai 1, 2, 3 E joga Ai Ai, vai ser briga de fogo Ih Qual que é o seu? O seu é um torch Hum Vamos ver se o meu vai ganhar Vai, torchique O seu ataca primeiro Não Não Ah, o meu já tá no... Mano, isso é injusto Não Não Não, 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 não Ai, eu... É sério que eu sei andando Isso tudo pra perder Eu quero ficar longe, tá aqui Não, você... Nós tem que subir? Você não quer abrir aqui embaixo, não? Se vir em coisa boa Vai cair tudo lá em cima É verdade, é verdade O centro inteligente, hein É, que eu vou fazer o quê, né? Eu tenho uma cabeça grande Ai, cara O quê? Eu achei que eu ia ganhar, mano O quê? Ah, vai brincando com o Tint, ó, aqui Respeita, respeita o macaquinho, velho Ah, tá bom, né? Tá bom É abrir a Pixelmon e abrir a Lucky Block? O Pixelmon você me dá E a Lucky Block se abre Você vai abrir? Não! Não, eu falei que eu ia te dar Eu te dei, mas tá no chão E aí? O quê que você vai fazer? Você vai abrir ou vai... O que é zumbi? É minha? Não! É tua Agora isso aqui você abre? Ah, não Não, não Eu sei que perdeu Não vê que não tem Eu perdi? É O quê que veio? Ai Você quer isso aqui? O quê que eu ia fazer com a Bizzid? Não, é bom? Guarda aí pra fazer portal Ir lá pro Nerd e pegar as coisas Não, nem isso que é bom Calma aí, veio 14 Quer dividir meio a meio? Divide aí, não Quer? Quero, quero É porque daí dá pra fazer Enderchat É mesmo Mas o Jeidona vai ter que ir pro Nether A não ser que venha Por que precisa? O Pokémon às vezes dropa É mesmo, né? Tem o... Ah, verdade Ah, mas aqui é tudo de neve Não tem o Pokémon que eu dropa Esquece Mas mesmo assim tem a Lucky Block Você vai abrir? É, no primeiro exame a Lucky Block E eu ganho de você Você é um perdedor Foi sorte isso, tá? Só me fala uma coisa Qual que é a nature do seu Pokémon? Então, ele veio uma nature razoavelmente boa Ele veio um Lone Tipo, aumenta o ataque O meu veio com... Não, não, não Pera aí O meu veio tímido Então ele tem mais speed Por que o seu atacou primeiro? Porque eu sou um Tint Qual golpe você tava usando? Eu tava usando Scratch Ué, eu também? E quanto que é speed? O meu é 11 O meu é 13 Chora Ah, como assim, mano? Esse Pokémon... Não, 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 não Isso aí tá roubado É, o Tint, o Tint É um pouco muito chato Ô Sky, você sabe Que se eu te matar agora Acabou pra você, né? Não, hoje Não pode Amiguinhos Foi regras Que nós fez ali, ué Você aqui quis vir pro duelo Você sabia que eu posso Muito bem te fazer uma trap E te prender aqui Na Obsidian E você nunca mais sair, né? Você não quer sair daqui mesmo? Não Eu posso te prender Não, não, não pode E como é que você vai quebrar? Com picareta de ferro Ah, claro Você vai conseguir quebrar Uma bicicleta Com uma picareta de ferro É, eu vou demorar uns 10 minutos Quebra Quebra, ué Não sabia não? Demora Sky, picareta de ferro Não quebra não Você tá maluco? Não, é só pra você te enganar Ah, você tá tentando é correr Me levar pro fundo dessa caverna, né? Não, mas, ó Não pode fazer isso comigo Claro que pode Claro que não Você quis fazer isso Você quis ir pro duelo Não foi o que eu te amei? Eu quis ir pro duelo É, ué Prova É, eu tenho razão Então Agora você vai ficar tudo nervoso Vamos se ajuntar? Por que que nós não se ajuntam E minera juntam? Se ajuntar Mas o pior é que eu já fiz um barraquinho pra mim E tá lá do outro lado do mal Eu não Meu barraquinho vai ser dentro dessa caverna aqui O que? Você tem certeza que você quer se ajuntar? Eu acho bom Porque nós podemos ficar fortes juntos Dividir e depois separar Mas, ó Vai ser uma divisão justa ou não? Justa 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 Como que eu posso confiar? Eu... Você vê, olha só Se eu confiar Pra você confiar Eu te dou 10 blocos de ferro Já sei como eu posso fazer você Dei 10 blocos de ferro, cara Vamos ver se você realmente Se eu posso confiar em você Me dá sua insígnia Mas eu vou ficar com uma vida só Eu posso devolver E se você não devolver? Vamos ver se você confia em mim É isso que eu tô querendo saber Se eu posso confiar em você Confiar em você Ah, não, não Não, pode pegar Se você tacou Quer dizer que você confia Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá pegar minhas coisas Vou trazer pra cá Porque eu tenho umas coisinhas lá já E daí a gente vai fazer o que? Viver aqui embaixo? Viver lá em cima? O que vai fazer? Viver aqui embaixo até pegar o básico Diamante Bastante ferro Bastante ouro Mas é uma divisão igual Mesmo se eu pegar mais Mesmo se eu pegar mais Enfim Divisão igual Não tem essa Divisão igual Isso Porque daí... Beleza? Tá bom, eu aceito Então beleza Então vai lá Eu vou ficar aqui Minerando independente Ó, já tenho muita coisa Já tenho quase um pack de ferro Então por isso Um pack de... Então por isso Você não jogou um pack de ferro? É, porque eu joguei um monte de ferro Pra você É? É? Tá bom Então isso Então isso é um começo de uma aliança Certo? Exatamente Começo de uma aliança Depois se nós dois ficarem fortes Cada um segue o seu rumo E abre suas... Black block Não, mas aí é só depois de dez Aí você decide Se você vai virar um traidor Ou não Não, eu não vou virar um traidor Porque eu sou justo Fiz uma promessa Ah, é que você tem o cabelo branco Aí você dá paz Mas... Ô Sky Se eu ficar aqui enrolando Eu tô perdendo tempo E eu preciso buscar meus itens, tá? Eu estou aqui minerando Então corre lá pra nós minerarmos É... Eu só não sei se eu vou chegar vivo, né? Porque eu tô... É longe Mas eu prometo que eu vou tentar Então Sky É... Obrigado, tá? Na verdade Você me... Na verdade eu não posso falar isso Porque agora nós tá junto Mas... Eu só preciso Que você me fale uma coisa O quê? Como é que eu saio daqui? Aí que tá Foi um caminho que nós entrou Tá bom Eu vou tentar me achar aqui Mas eu tenho certeza Que eu não vou conseguir Eu nem sei onde eu tô mais também Mas... E bom, galerinha O vídeo foi praticamente esse Espero do fundo Meu grau Vocês estão gostando E vocês querem que eu continue Com essa série Aonde dessa vez Nós não vai ficar sozinho, cara Vamos ver se tá junto com o João Aí nessa aliança Eu pensei melhor em fazer essa aliança Pelo fato que Todos nós fez sozinho E fazer sozinho No momento desse Eu estava aprendendo pra analisar Não é muito vantajoso Porque não é igual O Pokémon Champion Que tinha bastante episódio Pra nós se preparar Nesse aqui é curto Então Me juntando com o João Nós fazemos uma divisão igual Eu sinceramente Vou ser o mais igual possível com ele Porque The Night Vide Todas nossas coisas Se separamos E enfim Cada um cuida de si Mas nessa mineração Vamos fazer junto Porque o mais rápido possível Melhor Então quanto mais rápido Nós minerar melhor Porque nós vai ter mais tempo Pra upar nossos Pokémon É basicamente isso Essa ideia Essa estratégia que eu tive Se vocês gostaram desse vídeo Deixe aquele like Se inscreva no canal Me segue no Twitter Que é Arroba SkyMS Isso tá aí na descrição E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou e fui Tchau Tchau Tchau